Olá pessoal, esse é mais um episódio do quadro Máquinas Amadoras, onde eu mostro as máquinas, ferramentas e acessórios que eu tenho aqui dentro da minha oficina. E hoje eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre o serrote Hioba. Não comentar sobre o serrote por si só, mas o porquê ele tem duas fileiras de dentes que possuem princípios de cortes diferentes. Um fato que existe dentro da mercenaria muito interessante e que algumas pessoas ainda não conhecem. A maior parte dos serrotes tradicionais que a gente encontra aqui no Brasil, seja o serrote de costa ou serrote de carpinteiro, eles possuem a geometria de dentes mais voltadas para o corte na transversal, ou que os americanos gostam de chamar de crosscut. Então tem aqui um pedaço de madeira, dá para ver muito bem os veios da madeira, estão aqui no sentido na vertical. E esses serrotes funcionam muito bem quando a gente faz o corte na transversal, ou seja, 90 graus em relação às fibras da madeira. É exatamente isso, pessoal, que a gente tem aqui em um lado das fileiras de dente do serrote Hioba. Agora, o que acontece se a gente precisar fazer um corte aqui no topo da madeira, onde as fibras estão voltadas para cima, que é a parte mais dura? Eu já prendi a peça aqui na mossa, vou fazer um corte utilizando uma das fileiras de dentes aqui do serrote Hioba, que é o corte na transversal. Agora, eu vou fazendo um corte utilizando um serrote, um serrote nacional aqui, que é um serrote de costa. Então, assim, não há muita dificuldade, já que a gente está fazendo um corte perpendicular aqui, 90 graus, em relação às fibras da madeira. Mas se eu virar a peça e colocar aqui, a madeira voltar para o topo, vamos ver como os serrotes se comportam. Eu vou usar aqui a mesma fileira de dentes que eu usei para fazer o corte na transversal. A gente pode perceber, pessoal, que ele faz uma marcação na madeira, mas a lâmina, ela não crava, tá? Então, a gente tem uma certa dificuldade para fazer o corte. Vou pegar aqui o serrote de costa, também para tentar fazer esse corte. Ele faz uma marcação na madeira, mas ele não tem uma performance tão boa. Mas se eu, ao invés de usar essa fileira de dentes que eu usei inicialmente para fazer o corte aqui na transversal, se eu usar essa outra que possui uma geometria um pouco diferente, dá uma olhada como é que fica a performance do corte. Se eu inverter, usar a lâmina original de cross-corte transversal, agora voltando a utilizar a lâmina correta, o corte acontece, pessoal, de forma muito mais eficiente. Falando um pouquinho sobre a literatura, o primeiro corte é chamado de cross-cut, ou transversal, como a gente falou. E esse segundo corte, pessoal, ele é chamado de hip, quando você faz no topo aqui das fibras da madeira. Então, ele tem uma geometria que permite fazer um corte mais limpo. Os serrotes que nós temos aqui no Brasil, os serrotes nacionais, alguns até importados, vendidos aqui no Brasil, eles possuem uma geometria mais voltada para o cross-cut, na transversal, mas eles chegam até a fazer também, pessoal, um corte aqui no hip. Só que não é um corte tão limpo, um corte tão preciso, com uma facilidade quando você tem uma lâmina de geometria específica, tá? Existem, sim, alguns serrotes de carpinteiro que fazem esse tipo de corte, mas é muito difícil encontrar aqui no Brasil, tá? Eu já assisti alguns vídeos no YouTube de pessoal que tem ferramentas muito antigas lá nos Estados Unidos, e eles têm esses serrotes que fazem esse tipo de corte. Aqui no Brasil, as lâminas, elas têm, as afiações são um pouquinho diferentes, que permite você fazer um corte em ambos os formatos, tá? Na transversal e aqui no topo. Só que o corte de topo, ele não fica tão limpo quanto esse serrote aqui, que é específico para corte nesse sentido. E já que a gente está com a mão na massa, vamos brincar um pouquinho com esse corte no sentido hip. E já que a gente está com o corte no sentido hip. E já que a gente está com o corte no sentido hip. E o encaixe, conhecido como Dove Tail, o rabo de andorinha, saiu, pessoal. E se vocês não têm tanta habilidade, não se preocupe, porque esse também foi o meu primeiro encaixe nesse formato, tá? De Dove Tail. Trabalhando com a ferramenta certa nos cortes crosscut hip, fica bem bacaninha. Depois você tira a rebarbinha com o formão, trabalha também com o tico-tico, o arco de serra tico-tico para cortar. E ele funciona bem. Aqui na parte de trás, ficou faltando um pouquinho para fazer o fechamento, porque apesar de ter retirado a madeira da mesma peça, é um pedaço de madeiramento de telhado. Se eu não me engano, pessoal, deve ser uma peroba, tá? Pela cura aqui. Ela toda irregular. Mas aqui na parte da frente, ficou bem facetado, ficou bem bacana. Fiz também um cortinho aqui com o formão, na hora de dar uma tirada ali, deu uma vacilada e fez um corte, mas está tudo bem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação entre hip e crosscut. E se você quiser fazer um teste, vá até uma loja de ferramentas e tudo mais e peça para o vendedor se ele tem um serrote hip. Fala que você não quer o crosscut, que você quer um hip. Se você ver um sinal de interrogação na cara dele, muito provavelmente as pessoas não conhecem esse tipo de corte, tá? Mas se você está buscando um nível um pouco mais avançado na marcenaria, com trabalhos mais bem acabados, é interessante você utilizar essas duas técnicas. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para visitarem a página de Marcenaria Amadora. Ela está toda repaginada, com artigos, desenhos para download grátis. Então dá um pulinho lá depois. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo. E se não é inscrito, não esqueça de se inscrever. e assinar o sininho de notificação. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!